Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo que eu tava com muita saudade aqui no canal que é preparando pedidos da minha lojinha. E gente, esses pedidos desse vídeo estão maravilhosos, vou mostrar todos pra vocês e a gente vai preparar juntinhos, então bora lá. Mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e lembrando que se você fizer o seu pedido lá na minha lojinha, quem sabe ele aparece aqui no canal, hein? Mas agora sim, bora pro vídeo! E hoje eu vou preparar três pedidos maravilhosos da minha lojinha. E o primeiro é esse daqui que a pessoa pediu um brinco de pacote de bolacha óleo, gente, super lindo. Aí aqui a pessoa também pediu, gente, cinco itens. Eu amei esse pedido maravilhoso. Ela pediu esse brinco de banana, esse daqui de garrafa d'água, esse daqui de pirulito de coração maravilhoso, esse daqui também é super lindo de... Batata. Batata frita, isso mesmo. Pronto. E esse daqui, aqui a pessoa pediu o pacote da bolacha e aqui a pessoa pediu a bolacha. E gente, estão todos disponíveis lá na minha lojinha. Esses dois aqui são novidades que eu mostrei pra vocês. E esse outro pedido, a pessoa também pediu cinco itens. E olha que lindo, gente, essa pulseira da amizade maravilhosa, que inclusive eu tô com uma parte dela no meu braço. E aqui, vamos ver, ó, esses dois aqui são iguais, são da cor, né? Brincos de pirulito, né? É, brincos de pirulito também. Aí aqui descendo, esse brinco de batata, gente, tá saindo bastante, hein? Olha! E esse outro aqui também de morango, que é super fofo, gente. Maravilhoso também esse de morango, acho super lindo. E agora, bora começar a preparar. Tá tudo aqui, então, o que eu vou precisar pra preparar esses pedidos. Então, vamos começar com esse brinco, né, que eu mostrei pra vocês ali, o primeiro pedido. Esse de óleo. Gente, esse pedido é maravilhoso. Então, ó, vou pegar aqui e o anzol, esse daqui. E também a tarraxinha, que é super importante, né, pra gente conseguir deixar o brinco bem presinho na nossa orelha. Então, aqui, o anzol. E agora, vamos começar a preparar. Gente, fazer brinco é super simples, olha. A gente vai pegar aqui, então. Vamos abrir essa parte do anzol, olha, assim. E colocar o pingente. Ó, vou pôr assim o pingente. O pingente, ele não vai ficar certinho, porque ele tá virado, mas é super fácil de desvirar também, ó. Ó, pegar aqui, apertar, né, que é bem importante. E, ó, ele vai ficar assim se a gente pôr na orelha. Vai ficar bem torto, tá vendo? Vamos arrumar aqui. Agora sim, ó, vai ficar assim. Então, quando a gente pôr na orelha, então, bem lindinho. Agora, bora preparar o outro aqui, ó. Deixa eu já deixar arrumadinho aqui, ó. Essa parte. Eu não vou fazer isso também. É muito satisfatório. Aí, abri aqui o anzol. E, gente, eu amo preparar o vídeo de vocês, sério. Nem todos eu consigo gravar pro canal, né, mas alguns que eu acho bem legal. Eu sempre tô gravando aqui pra vocês. Aí, agora eu vou me embalar, né, já aproveitar aqui. Ó, agora eu vou pôr aqui. Nesse papelzinho, gente, eu acho linda essa cor, sabia? Esse verde água. Eu acho que dá todo charme. Ó, aí pôr aqui o... A tarraxinha. Embalei, então. Coloquei aqui na embalagenzinha e ficou bem lindo. Eu amei. E, agora, eu vou pegar aqui o saquinho. Aí, eu vou pôr assim, ó. Gente, eu acho tão satisfatório embalar. Deixar bem bonitinho pro cliente. Aí, agora é só tirar aqui o papelzinho. Olha que satisfatório. Agora eu tirei o papelzinho. Calma, calma. Ó, vamos lá. Satisfatório. E, agora, é só aprender. Primeiro pedido. Prontíssimo. E, agora, bora pro próximo, gente. Que, depois, eu vou embalar tudo no final, né? Que, daí, fica mais fácil. Em vez da gente ficar embalando um por um, né? A gente só embala tudo no final. Então, eu vou deixar separado o nosso primeiro pedido. Próximo pedido, então, gente. Vamos começar a separar aqui, olha. Então, eu vou pegar, primeiro, o de banana. Aí, depois, o da água. Aí, esse daqui, que é maravilhoso, de pirulito. Esse daqui, que já tava embalado, porque ele já tava pronto, né? Nos meus produtos prontos. E, também... Ai, gente, o de óleo. O de óleo, esqueci de preparar. Então, vamos preparar agora com vocês, olha. Ah, não. Preparamos sim. Calma, preparamos sim. A produção preparou. Olha, então, tá aqui todos eles. Pegadinha. Pegadinha, gente. Pegadinha. E, agora, bora começar aqui a embalar. E, essa parte, por mim, é minha favorita. Porque eu amo embalar, gente. É muito top. Aí, agora, vamos pôr aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr todos. Pegar aqui. Pôr todos. Aí, depois, a gente põe todas as tarraxinhas e embala todos os produtos no saquinho. Em alta produção, hein, Larissa? É, gente. Alta produção. Aqui é... Produção master. E, se você ainda não fez a sua comprinha lá no Bijus da Lália, lá na Shopee, o link tá aqui na descrição desse vídeo, né, Larissa? Tá aqui na descrição. Gente, tem muitos produtos legais. Eu tenho certeza que você vai gostar de vários produtos que tem lá na lojinha. Então, corre lá pra fazer a sua comprinha, que quem sabe seu pedido aparece aqui, né? Galera, já já eu falo pra vocês quem fez esse pedido e qual a cidade da pessoa que fez esse pedido. Então, acompanha aí o vídeo que já já eu falo o nome da pessoa. E agora, bora pôr as tarraxinhas, olha. Gente, muito legal pôr as tarraxinhas, ó. Satisfatório, né, Larissa? Satisfatório. Super satisfatório, ó. Tudo pronto e agora é só a gente deixar bem separadinho aqui. Olha, já tô separando todos os pedidos. Esse daqui é o primeiro que a gente acabou de embalar, né? Coloquei aqui a balinha, o cartãozinho. Aí esse daqui, ó, mais algumas coisinhas aqui. Então, vamos separar esse. E agora... Ai, também não posso esquecer da nossa queridíssima caixinha, né? Então, eu vou pôr tudo aqui em cima. E depois a gente só embala bem direitinho com vocês, ó. Vou pôr aqui, então. Pedidão, hein, Larissa? Pedidão, gente. Agora, bora pro próximo pedido. Último pedido, então. E, gente, como eu falei pra vocês, ela pediu essa pulseira e vários brincos. Mas a pulseira vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente vai separar primeiro os outros e depois a gente faz a pulseira. Então, olha, eu já tinha separado aqui pra ficar mais fácil, né? Então, aqui esse. Aí, aqui esse brinco. Aqui também o do batata frita. E esse aqui maravilhoso de morango. E agora, bora colocar aqui no saquinho. Esse daqui já tava pronto, né? Como eu falei pra vocês. E agora, vamos lá, ó. Colocar aqui, então. E, gente, teve duas coisas em comum, né? Esse pirulito aqui e esse daqui. Nos dois pedidos teve essa mesma coisa em comum. Amei. Todos os pedidos estão bonitos? Todos. Maravilhosos, gente. Larissa, agora que eu tô vendo, você tá toda de roxa. Sua unha. Sim, gente. Sua pulseira, sua blusinha, seu colar. Tá parecendo uma uva. Sim, com todos os produtos lá da lojinha. E você pode garantir os seus também, hein? E seu colar também é bonito? Esse colar é maravilhoso, gente. Também lá na lojinha. E, galera, também outra coisa muito importante é vocês seguirem a minha lojinha. Beijos da Live lá no Instagram. E vamos bater 20 mil, Larissa. Vamos bater 20 mil seguidores. Tô muito animada. E a gente podia fazer alguma coisa, né? Pra comemorar depois, quem sabe? A gente podia fazer uma festa surpresa pra você. Ah, não. A gente pode ter uma, Larissa. Mas, olha, quem sabe a gente faz alguma coisa pra comemorar esses 20 mil. Um sorteio, talvez. Um sorteio boa. Então, fiquem bem ligadinhos lá na minha conta, gente. Segue lá, porque tem muita coisa legal. Brincos embalados. Olha, todos aqui. Agora eu vou preparar as pulseiras da amizade que eu mostrei pra vocês. Olha, que são essas daqui. A branca e a preta. E eu já mostro pra vocês como que ficou. Ficaram prontas as pulseiras. Gente, eu amei. Ficaram lindas. Olha, vou pôr aqui no braço pra vocês verem como que fica. Gente, amei. Espero que você goste também. E agora, bora embalar. Olha, vamos pegar aqui. Então, a embalagem desse é um pouquinho mais diferente. Não é muita coisa, mas é só um pouquinho. A gente vai pegar essa daqui. Olha, tá vendo? Pra gente conseguir colocar certinho o brinco. Tirar aqui, olha. E dobrar. E agora a gente vai pôr aqui as pulseiras. Olha, vou pegar aqui e colocar as duas nesse mesmo. Porque elas são um kit, né? Então, eu vou pôr as duas aqui, ó. Aí aqui. E agora é só grampear. E agora essa volta eu vou colocar no saquinho. E eu vou usar esse daqui pras pulseiras. Então, vamos pôr aqui, olha. Ai, gente, esse saquinho é a coisa mais linda, né? Legal, esse saquinho não é esse. Eu amo esse daqui, ó. Esse estilo de saquinho. Aí agora a gente abre. Vamos pôr aqui. Ai, que lindo, gente. Que lindo. Amei. E agora, bora começar a embalar os pedidos que já tá todos separadinhos. Então, bora lá. Todos os pedidos já estão separadinhos aqui com a declaração de conteúdo e com o endereço de cada pessoa que comprou. Então, vamos começar por esse pedido aqui, olha. Que é do Fabiano, de São Paulo e Bitinga. Gente, que legal, hein? Também está de São Paulo. Então, vamos colocar aqui o pedido dele. Então, gente, aqui primeiro eu coloco o nome do cliente. Então, é Fabiano. Vamos por aqui. E aqui na frente eu coloco o Instagram da lojinha. Bijus da Lari. Então, agora eu vou abrir aqui, ó. E eu vou pôr aqui dentro pra ele não ficar solto, né? Pra o cartão não ficar solto ali nesse saquinho, né? Do pedido. Então, eu vou pôr bem aqui, ó. Assim. E eu já vou pôr até a balinha aqui, gente, ó. Pra não ficar solto, né? Como eu falei pra vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil. Porque daí ele só pega esse daqui e já vai estar tudo aqui dentro. Exatamente. Ele já pega e já está tudo. Boa ideia, hein? Ó, aí agora só assim. E olha que lindo! Gente, que tudo, hein? Agora eu vou pôr aqui dentro. E pronto, o primeiro pedido. Agora é só tirar esse daqui, olha. E fechar. Então, agora bora pro próximo. Gente, esse pedido tá maravilhoso! Ah, e esse daqui é o pedido da Valéria Carvalho. Do Paraná, Curitiba. Olha! Que legal, hein? E vamos pôr aqui todos os produtos dela. Mas antes a gente vai pôr a palinha pros produtos não ficarem dançando. Porque se a gente pôr aqui, ó. Vai ficar meio, né? Dançando. É. Palha colocada. E agora vamos pôr aqui os brincos. Gente, olha quanto brinco maravilhoso. Tô amando fazer esses pedidos. E agora vamos colocar todos os brindes, gente. Olha quanta coisa legal. Então, com preza acima de 60 reais, você ganha essa bolsinha e esse brinco, gente. Maravilhosa. Essa bolsinha aqui pra você colocar algumas moedinhas, né? Algumas coisinhas mais pequenininhas. E é personalizada do Bichos da Lari. Gente, olha que fofa. Muito fofa. E ela é muito, tipo, muito macia. De verdade. Olha que legal. Ai, olha. Dá até pra você pôr a sua bainha aqui dentro. Aí. Mas olha, gente, eu também acho incrível esse brinco aqui. Muito legal. Que também é um brinde, ó. Um mimo pra você. E ele é dessa pérolazinha. Olha que fofo. Gente, eu amo. Se você tem segundo furo, né? Às vezes dá pra você colocar esse no seu segundo furo e usar um assim, né? Tipo, que nem eu tô usando. E aqui também a balinha que eu mando pra todo mundo. Gente, essa balinha é uma delícia. Eu tive que provar, né? Antes de mandar pra vocês. Mas ela é muito, muito, muito boa. De verdade. Então a bolsinha vai aqui por cima de tudo. Olha. Ai, aqui esse brinco. Então eu vou pôr aqui assim. Esse brinde. E colocar aqui agora assim, né, gente? Olha que fofura. Vamos pôr aqui então. E agora a gente tem que colocar a balinha. E vamos escrever no papelzinho, né? Que não pode deixar de escrever. E o nome da pessoa que é Valéria, né? Como eu falei pra vocês. Então vamos escrever aqui, ó. Então ó, vou pôr aqui, aqui. Gente, ficou um pedido bem cheio, né? Bem cheio, Alessio. Olha quanta coisa. Ai, que top. Agora é só fechar. Vamos lá, vamos lá. Olha. Nossa, eu amei. Tá lindo esse pedido, Alessio. Vamos ver se vai fechar, né? Prontíssimo. Então, próximo pedido da Valéria. Concluído. E agora vamos pro último pedido. Olha, gente, que pedido maravilhoso. Meu Deus do céu, que pedido lindo. Então, olha, vamos começar colocando a palha também, né? Sempre muito importante. Mas antes, vamos falar o nome dela. Ela é do Rio de Janeiro, de Niterói. E o nome dela é Ângela. Muito obrigada, Ângela. Eu amei seu pedido. Aí, agora, vamos colocar aqui a palha. Aqui. Gente, eu acho muito legal pôr essa palha, de verdade. Faz uma baguncinha, né, gente? Uma baguncinha de leves. Mas faz parte, né? Faz parte. Aí, agora, vamos lá. Ai, vou começar com essa daqui, que ela é a maior. Gente, eu amo embalar esse saquinho. Sério, ele fica muito satisfatório de ver, de tocar. Muito lindo. Então, vamos pôr aqui, né? Já que ele é o maior. Gente, eu acho que eu vou ter que até pôr ele assim, meio de lado, né? De ladinho. E aí, esse a gente vai pôr por cima. Aqui, aqui, aqui. Prontíssimo. Agora, é só pôr aqui. Vamos pôr a balinha. O brinco também a gente vai pôr, né? Lembrando que é pra compras acima de R$60. E vamos colocar agora... Ai, o nosso lindo brinco. Vou pôr aqui no fundo. Tá fofo, hein, Larissa? Vou pôr aqui, ó. Esse brinco tá bem lindo. Aí, esse daqui eu ponho aqui por baixo. Esse daqui, aqui por cima. Esse aqui. Esse aqui. Agora é só fechar. Que obra de arte, gente. E tã-tã! Prontos. E agora, vamos colocar, né? As informações que são muito importantes, né? Pra enviar o pedido pra pessoa. E a gente já mostra pra vocês como que vai ficar. Pessoal, então, esses são os pedidos. Olha que maravilhosa. Estão todos com o endereço, com a declaração de conteúdo. Todos prontos pra serem levados pro correio. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar muito like. Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que é arroba bijus da Lari. Tá aqui embaixo pra vocês. E ir na minha lojinha da Shopee, fazer suas compras. Que vocês vão adorar todos os produtos, eu tenho certeza. Então, foi isso, gente. Um super beijo. E tchau, até o próximo vídeo. Tchau!